Olá pessoal, este vídeo é a segunda parte da unidade 4, certo? De física. Quem não viu ainda a primeira parte, eu recomendo que volte e assista, certo? No caso, paramos em pressão. Eu expliquei o que era a pressão e ficou faltando a gente resolver alguns exercícios. Já fiz um exemplo anterior, quem não viu o exemplo, por favor, retorne um vídeo e vamos dar continuidade. No material de vocês, os exercícios dessa parte estão no slide de número 9, certo? Começa com a seguinte pergunta, atividade 2. Comente, com base nos conceitos estudados até aqui, por que facas e outras ferramentas de corte devem ser afiadas? Por que deve ser afiado, pessoal? Vamos supor que aqui seja uma faca, aqui é o fio da faca, como se ela estivesse apontando para vocês. Aqui, vamos supor que seja uma faca amolada, pessoal. Então, eu dei um zoom nela aqui, como se eu tivesse dado um zoom. Aqui é a faca, né? Estou apontando ela para vocês e aqui é o fio dela. Ela fica afiada assim, dessa forma. Então, está apontada aqui para vocês. Por que que a faca, né? Vamos utilizar como exemplo a faca, deve estar afiada, amolada. Por quê? Porque diminui essa superfície de contato aqui, com a carne ou com o material qualquer. Quando eu diminuo essa área aqui, pessoal, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Ou seja, se a pressão aumenta, fica mais fácil eu cortar a carne. Ou então, pregar um prego na parede. Por quê? Porque ela estando amolada, a minha superfície de contato é só isso daqui, só esse pequeno pontinho aqui. E ela não estando amolada, ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Observem que aqui, o ponto de contato entre a faca e a carne é bem menor do que esse aqui. A área aqui, ó, é maior do que essa outra área aqui, ó, da faca. Certo? Ou seja, então aqui, para ter a mesma pressão, eu vou ter o quê? Que aumentar a minha força. Por quê? A minha área aumentou. Ela está, como a gente diz popularmente, a faca está cega, né? Então, no caso aqui, por que que eu devo amolar? Porque um amolando a faca, ou então afiando a ponta de um prego, diminui a superfície de contato. Diminuindo a superfície de contato, a minha pressão aumenta. Certo? Ou seja, se a área diminui, a minha pressão aumenta. E vice-versa, se a minha área aumenta, minha pressão diminui. Diminui, certo? Na atividade de número 3, a gente pode ver isso na prática, né? Observem aí a imagem. Ele está dizendo, ó, que tem... Observe a figura e repare que quanto maior for o salto, menor será a área do pé que fica em contato com o solo. Qual é a relação disso com a pressão que é exercida sobre o pé da pessoa? Pessoal, ó, observem aí essa imagem que, dependendo do salto, vamos supor que aqui seja a área do primeiro pé da mulher. Certo? E bem aqui é o salto. Salto. Então, o pé dela desce aqui, né? Mais ou menos dessa forma aqui, né? Então, vamos ver aqui, não está muito bonitinho não, né? Mas, dá para entender. Aqui, ó, essa área aqui, é a área de contato entre o pé da pessoa e o solo, né? Aqui é a área 1. Observem, ó, com o decorrer da imagem da esquerda para a direita, essa área vai o quê? Diminuindo ou aumentando? Aumentando, ó. Aqui já vai ser minha área 2, ó, que é bem maior do que a área 1. E aqui é a minha área 3, ó, que é bem maior do que a área 2. Certo? Então, observem aí, ó, de acordo com o que vai passando da imagem da esquerda para a direita, a minha superfície de contato do meu pé com o solo aumenta, ó. A1, A2, opa, aqui é A3. Certo? Qual a relação disso com a pessoa que é exercida sobre o pé da pessoa? Aliás, com a pressão que é exercida sobre o pé da pessoa. Olha, pessoal, se a minha área vai aumentando, o que é que vai acontecer com a minha pressão? Aqui a área está diminuindo, né? Se a minha área está aumentando, ó, a minha pressão vai diminuir. E vice-versa, se a minha área diminuir, minha pressão aumenta. Se minha área aumenta, a pressão diminui. Certo? São inversamente proporcionais. Então, se eu levar em consideração dessa imagem até essa outra, o que é que está acontecendo com a pressão aqui, ó, da primeira pessoa, vamos supor que seja três pessoas diferentes, né? A pressão aqui, ó, é maior. Por quê? Porque minha área diminuiu, ó, do que aqui na terceira. Certo? Ou seja, a pressão aqui vai fazendo o quê, ó? Vai diminuindo. Por quê? Porque minha área vai aumentando. Se a minha área for diminuindo, como nesse caso indo da direita para a esquerda, área diminuindo, pressão aumenta. Certo? Tem como a gente fazer alguma questão na prática? Tem, né? Observe aí a questão de número quatro, né? Que é um exercício complementar no mesmo slide. Quatro. Levando em consideração a imagem anterior, Suponha que a mulher da imagem pese sessenta quilogramas. Vamos lá, os dados, né? Aqui já é a quarta questão. Aqui é a terceira, né? E aqui é a nossa segunda questão. Vou fazer de azul para diferenciar um pouco. Quatro. Então, o peso dessa pessoa, dessa mulher, é o quê? Sessenta quilogramas. E, o que é que ela afirma mais? E que sua área total de seus pés que estão em contato com o sol seja de cem centímetros quadrados. Ou seja, a área em que o pé da pessoa está em contato é o quê? Cem centímetros quadrados. Né? Ah, então, o que é que ele está pedindo? Qual a pressão, né, que essa pessoa está fazendo aqui no solo? Né? Então, vamos lá. Pressão Lembrando, pessoal, que isso aqui é o peso, certo? É a massa. Vou até substituir isso aqui, com isso aqui. É a massa. A pessoa tem uma massa de sessenta quilogramas, certo? Então, vamos lá. A pressão é igual à força dividido por pela área, certo? Quem é a minha força aqui? Quem está aplicando essa força? É a força peso. Né, pessoal? Então, vamos lá. Como é que eu calculo minha força peso? É massa vezes a gravidade. Ele deu o valor da massa que é igual a sessenta e também deu o valor da gravidade logo aí abaixo, na questão, certo? O valor da gravidade é dez. Então, minha força peso é igual a seiscentos newton. Então, minha pressão vai ser igual a quem é a minha força? Ah, a minha força eu calculei. É seiscentos newton. Área 1, área, né? E quem é a minha área? Cem centímetros quadrados. Pessoal, percebam que aqui está em centímetro quadrado. O que é que eu tenho que fazer? Transformar para metro quadrado. Como é que eu faço isso? Voltando quatro casos, né? Deslocando a vírgula quatro vezes para a esquerda, certo? Ou então, dividindo esse valor cem dividido por mil. é a mesma coisa. Certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Se eu andar quatro casas para a esquerda, o valor vai ser igual a zero vírgula um centímetro quadrado. Então, eu vou ter o que aqui? Seiscentos dividido por zero vírgula um. Então, minha pressão é igual a pessoal, eu posso multiplicar por dez aqui e dez aqui embaixo? Por que eu vou multiplicar por dez? Para tirar a vírgula, né? Zero vírgula um vezes dez a vírgula andando uma vez para a direita. Então, fica só um. Então, minha pressão vai ser o que? Vai ser seiscentos vezes dez seis mil. Dividido por um, né? Vai continuar seis mil. O que? Newton por metro quadrado ou então P.A. É a mesma coisa. Certo? Então, essa aqui, ó, é que vai ser minha pressão. Tranquilo? Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso próximo tópico, né? Que é pressão nos líquidos ou pressão hidrostática. Vimos anteriormente a questão da pressão no sólido. Agora vamos ver o que? A pressão nos líquidos ou pressão hidrostática. Certo? Ó, observem aí no slide dez de vocês o seguinte. Observando a figura ao lado, é possível perceber que o filete de água que jorra pelo orifício mais baixo da garrafa vai mais longe do que aquele que jorra do orifício mais alto. isso acontece porque na parte mais baixa da garrafa a pressão da água é maior do que a pressão que a água exerce na parte mais alta. A pressão que um líquido exerce sobre uma superfície em certa profundidade depende de três fatores. Que fatores são esses aí, pessoal? Da densidade do líquido que a gente já viu anteriormente, quanto mais denso, maior é a pressão que ele exerce. Da profundidade, que é a altura do líquido, quanto maior a profundidade, maior também vai ser a pressão. E outra, a aceleração da gravidade. E costumeiramente chamamos, dizemos que é dez. Quanto maior for a aceleração da gravidade, maior será a pressão no líquido. Certo? Ou seja, o que é essa pressão no líquido? ela está relacionada com a densidade do líquido, com a gravidade e com a altura. Certo? Pessoal, quando falar em pressão hidrostática, se lembrem logo de a pressão de algum líquido em um recipiente. É só isso. É a associação de algum líquido à pressão de um líquido dentro de um recipiente. Certo? Para melhorar essa ideia, vamos agora para a luz. Bem, pessoal, para a gente melhorar a ideia da questão da pressão hidrostática ou pressão nos líquidos, eu desenho aqui essa garrafinha, está aí também na imagem de vocês, do slide de número 10, para a gente entender melhor essa relação da pressão, da pressão hidrostática. Então, ela está relacionada com o que? Com a densidade do líquido, que a gente já viu anteriormente o que é a densidade, que é a relação entre a massa e o volume, com a gravidade e com a altura. Certo? Pessoal, se eu aumentar o valor da densidade, a pressão aumenta. Se eu aumentar a gravidade, a pressão também aumenta. Se eu aumentar a altura, a pressão também aumenta. Certo? Observem aqui nessa garrafa, que altura é essa que ele fala. Vamos supor que aqui tenha um líquido qualquer, vamos supor que seja água, né? Em toda a garrafa, em todo recipiente tem água. O volume bem aqui, e dá água. O que é essa altura aqui, pessoal? É a altura, é a coluna de água, essa pequena alturazinha aqui, Vamos aqui de H1. Certo? A altura da água que tem o que é? É a diferença entre o nível mais baixo e o nível mais alto da água. Certo? Então, aqui, é a minha altura. E aqui, percebam aqui que vai ter uma altura maior, o meu H2. Certo? Como mostra aí, quando a água estiver bem aqui, na pressão 1, e aqui é a pressão 2. Certo? Ou seja, quanto maior o meu nível da água, maior minha pressão. Como é que eu vejo isso? Como é que eu visualizo? Pessoal, eu fiz um furinho aqui na garrafa. Observem que a pressão aqui dela, desse pequeno furinho aqui, a água só vem até aqui. Certo? Jorra mais perto da garrafa. Quando eu faço um furo abaixo desse aqui, da pressão 1, o que acontece? A minha altura, né, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar, né, o nível da água aumentou, e a minha pressão também vai aumentar. Ou seja, ela vai jogar água muito mais longe do que no meu primeiro furo aqui, que eu fiz mais em cima. Certo? Mesmo tendo a mesma densidade, a mesma gravidade, o que foi que eu modifiquei para a pressão aumentar? Eu apenas modifiquei o quê? A altura, né? Essa altura é o quê? A altura é o nível da água, certo? Bem, pessoal, é bem simples o modo de calcular essa pressão hidrostática, certo? É só prestar atenção na densidade, na gravidade e na altura, certo? bem, pessoal, então, para a gente melhorar essa ideia da pressão hidrostática, vamos olhar para o slide 11, certo? Que começa com a atividade 4, aí. A figura a seguir mostra uma típica instalação de um reservatório de água para abastecimento doméstico. Por que o reservatório deve ficar em lugares mais altos? bem, pessoal, vamos olhar aqui para esse experimento, certo? Se eu tenho uma caixa de água aqui, vou chamar uma caixa de água, um reservatório de água comum, certo? Se eu ligar aqui, conectar um cano aqui, conectar aqui um cano, a outra caixa de água, se o nível da água, aliás, se essa caixa tiver a um nível menor a uma altura menor, então, ela vai encher essa outra caixa aqui, por que? Porque, percebam, pessoal, a pressão que essa caixa aqui tem é maior do que essa segunda caixa aqui, caixa 1, caixa 2, certo? É bem maior, por que? Porque a altura da caixa 1, está aqui, altura, H1, vamos supor que essa caixa aqui esteja a 100 metros de altura, supondo, né? 100 metros de altura, e essa outra aqui, caixa 2, esteja a 90, pronto, 90 metros, percebam, pessoal, que a pressão que essa caixa 1 exerce nessa caixa 2 aqui, é maior, por que que é maior? A densidade, não é a mesma? Por que que a densidade da primeira aqui, densidade 1, vou pôr aqui, p1, p2, a densidade 1 aqui, vezes a gravidade 1, vezes a altura 1, pessoal, percebam que a densidade é a mesma, tanto para 1, quanto para 2, porque a densidade não está relacionado com o líquido, não é? Se o líquido que tem aqui nessa caixa de água é o mesmo líquido que tem nessa caixa de água aqui, então a densidade é a mesma, então eu posso dizer o que? Que D1 é igual a D2, pessoal, vocês concordam que a gravidade aqui nessa caixa é a mesma nessa outra caixa? Sim, porque a gente continua no planeta Terra, né? No céu do planeta, certo? Bem tranquilo. Então G1 é igual a G2. A única coisa que está se modificando, pessoal, é a altura, certo? Vamos dizer que a densidade da água seja 1, né? Então aqui vamos ter D2 vezes G2 vezes H2. Quem é que vai ser o meu P1? P1 vai ser igual quem é minha densidade? Se e a minha gravidade é 10 e quem é o meu P2? Minha densidade também vai ser 1 e a minha gravidade também vai ser 10. A única coisa que vai mudar é a altura. No caso da minha caixa número 1, a altura é 100 e no caso da minha caixa de número 2, minha altura é 90. Então a pressão em 1 vai ser igual a 1000 PA e a pressão em 2 vai ser o que? 900 PA. Ou seja, a pressão em 1 é maior do que a pressão em 2. Por isso que a água consegue encher a água da caixa 1 consegue encher a caixa 2. Por que? Porque a pressão de 1 é maior do que a pressão de 2. Certo? Ah, entendi. E no caso, se eu igualar aqui, vamos igualar aqui, fiz uma caixa, aqui o nível da caixa, aqui o outro, a outra caixa, na mesma altura, certo? Aqui é o cano. Pessoal, se inicialmente minha caixa estiver com água até aqui, até a borda, e essa caixa estiver vazia, o que vai acontecer? Pessoal, essa água que está aqui, ela vai ter que ficar no mesmo nível que essa outra água que estiver aqui, não só que essa caixa está vazia, então aqui vai esvaziar, até quando? Até o nível da água ficar igual, nas duas caixas, certo? por que? Porque a pressão de 1, vou dizer que aqui é 1 e de 2, tem que se igualar, P1 tem que ficar igual a P2, ou seja, tem a mesma altura, então por que essa aqui não continuou cheia e essa aqui vazia? Porque percebam pessoal, a diferença que tinha aqui era na altura do nível da água, aqui era o nível da água de H1, supondo, H1 e aqui era o nível da água de H2, certo? Aqui H1 e aqui H2, percebam que era diferente, certo? A pressão em 1 era maior do que a pressão em 2 devido à altura, aliás, a altura de 2 nem era esse, era menor ainda, porque não tinha nem água dentro da caixa, estava vazia, ou seja, inicialmente era isso aqui, certo? A altura de 2 era menor do que a altura de 1, então, para a pressão se igualar, eles tiveram que igualar o que? A altura do nível da água, certo? Então, por isso que depois, foi que ficou o que? H1, esse H1 aqui, depois que aconteceu, depois que se igualaram o nível, ficou com essa nova altura, H1, e aqui H2, nesse caso aqui, de H1, que eu escrevi aqui, com pincel preto, o que acontece? H1 é igual H2, nesse caso onde eu escrevi em azul, H1 era diferente de H2, certo? Resumindo, para que o sistema de caixa de água funcione, a caixa de água central, que é quem vai abastecer toda a cidade, tem que estar a um nível de altura maior do que as casas, certo? Porque se tiver a um nível menor, não vai ter pressão suficiente para encher a outra caixa. Como assim? Vamos supor que aqui é minha caixa geral, da prefeitura, e bem aqui é minha residência, vamos supor que eu moro em um morro, bem aqui é minha residência, se a água está bem aqui, pessoal, na minha caixa 1 agora, e a minha caixa 2 é bem aqui, mais acima do solo, vamos botar o solo bem aqui, aqui é minha caixa 2, percebam aí, que a minha altura 2 é maior do que a minha altura 1, ou seja, a pressão de 1 é o que? É menor do que a pressão de 2, então não vai ter como encher a caixa, certo? É o que passa aí, na primeira questão de vocês, por que o reservatório deve ficar em lugares mais altos? Deve ficar em lugares mais altos para que minha pressão seja maior e possa enviar água para as caixas que tiverem uma altura menor, certo? Então, respondido aí a primeira questão. A segunda, porque quando falta água, ela sempre acaba primeiro nos pontos mais altos da cidade ou nos andares mais altos dos prédios de apartamento, né? Bem, eu vou ilustrar essa questão aí para vocês. Ele está perguntando por que é que quando falta água na cidade, a caixa de água, aliás, sempre falta mais rápido água nas casas que estão em uma maior altitude. Vamos supor que aqui é a minha caixa central, certo? Aí, bem aqui eu tenho uma casa que tem essa caixa aqui de altura e outra vem aqui menor, certo? Pessoal, se é a água que está indo aqui, dessa caixa aqui, está vindo para essa caixa e dessa caixa aqui, outra encanação, está indo para essa outra caixa, certo? Ele está perguntando por que que costuma faltar água primeiro nas casas que estão a um nível mais alto do que as casas que estão a um nível mais baixo, nesse caso aqui, pessoal, percebam aqui, que eu tenho a pressão 1, pressão 2, pressão 3, 3, né? Observem aqui, pessoal, que a diferença da altura 1 para altura 3 é bem maior, certo? Se é bem maior, então, a minha pressão que 1 vai fazer em 3 é maior, por que? Porque a diferença da altura, vamos supor que aqui esteja a 100 metros, essa água esteja a 100 metros, supondo, né? Aqui esteja a 50, 50 metros e aqui esteja a 25, pronto, a 25, metade, certo? Pessoal, fazendo essa diferença entre P1 e P3, eu tenho o que? 75, então, é como se a minha pressão, vamos supor que que seja 100 de pressão e aqui 25 de pressão, então, a diferença de pressão aqui dá o que? 75, no primeiro caso, de 1 para 3, de 1 para a caixa 3, vou apagar aqui, da primeira caixa comparado com a terceira caixa, a diferença é de 75, certo? e da primeira caixa para a segunda caixa, qual a diferença de 50, certo? Então, pessoal, percebam aqui que P2, aliás, que P1 exerce uma pressão bem maior em P3 do que em P2, porque em P2 é como se ele exercesse uma pressão de 50, 50 Pa ou 50 Tm, né? E no caso de 1 para 3, ele está exercendo uma força de 75, entendeu? Então, a pressão que chega de 1 para 3 é bem maior do que a pressão de 1 para 2, por isso, é que nas residências que são mais altas, costuma faltar água primeiro, né? Porque aos poucos, essa pressão não vai diminuindo, o volume não vai diminuindo, né? De acordo no que o nível da água vai baixando, a pressão também vai baixando, né? Então, se a pressão vai diminuindo, vai ficando, aliás, vai dificultando mais ainda para que a água chegue em outro reservatório, né? Então, de acordo no que a pressão aqui vai baixando, né? Vai diminuindo, também vai diminuindo o que? O meu potencial de jogar água para as caixas mais altas, certo? Então, é por isso que, nas residências, aliás, por isso que as residências que têm um nível mais baixo, demoram mais tempo para faltar água do que as que moram em um nível mais alto, né? Certo? Bem, pessoal, acabamos de ver uma das aplicações, né? Da pressão líquida ou da pressão hidrostática, certo? É, é, outra de suas aplicações é a prensa hidráulica, certo? Como é que funciona essa prensa? Observem aí no slide de número 12. Uma aplicação importante da pressão hidrostática é a prensa hidráulica. se a plataforma 2 tiver, por exemplo, uma área 10 vezes maior do que a plataforma 1, então a força na plataforma 2 também será 10 vezes maior para manter a pressão do líquido constante, ou seja, uma prensa hidráulica funciona como um multiplicador de forças. Bem, pessoal, observem aí na figura que ele disse o quê? Eu tenho uma pressão aqui com uma determinada área, aqui está cheio de líquido, certo? O mesmo líquido aqui, nessa prensa hidráulica. Como é que funciona? Ela põe uma força aqui e a tendência desse líquido é o quê? Subir esse êmbolozinho aqui, ele se movimenta para cima e para baixo. Então, eu tenho uma força bem aqui. Só que a força que atua aqui para cima, para ele subir, é quem? É uma pressão, né? Porém, pessoal, área 2 é igual a 10 vezes área 1, ou seja, área 2 é 10 vezes maior do que minha área 1, certo? Então, uma força aqui, para manter essa pressão aqui igual a essa daqui, P1 igual a P2, né? para mim manter essa mesma pressão aqui de P1 em P2, eu tenho que aplicar uma força muito maior, certo? Para que essa pressão aqui continue igual a essa outra pressão aqui, porque a área aumentou, né? Por quê, pessoal? Observem a fórmula, a pressão não é igual à força dividida pela área, certo? Pessoal, se eu aumentar a área, certo? O que vai acontecer com a minha pressão? Diminuir, certo? Para essa pressão não diminuir, o que eu tenho que aumentar? A força, certo? Se eu aumentar a minha área dez vezes, o que eu tenho que fazer com a minha força? Aumentar também dez vezes, para que a minha pressão permaneça a mesma. Por exemplo, nesse caso aqui, supondo, né? Que a pressão aqui seja cem, cem, beleza? Cem pascal ou cem newton por metro quadrado, e a minha área aqui é de um metro, é de um. Então, pessoal, a minha força aqui vai ser o que? De cem newtons, certo? Minha área aqui é um metro quadrado, a minha força aqui é de cem newton, certo? O que foi que aconteceu? A minha área, pessoal, eu quero que ele continue com a mesma pressão, porém, o que foi que aconteceu? A minha área aumentou dez vezes, era um, agora se tornou dez. O que é que eu tenho que fazer com a minha força para que ela permaneça com a pressão sendo cem? Eu tenho que colocar algum número aqui que dividido por dez continue sendo cem? Ou seja, se a minha área aumentou dez vezes, a minha força só é aumentar também dez vezes, ou seja, cem vezes dez vai ser o que? mil. Certo? Vai continuar o que? Com a mesma pressão. Se eu aumento minha área, eu também tenho que aumentar minha força, certo? Para manter a pressão. Tranquilo? Então, é por isso que aqui ele fez o que? Como é que funciona? Ele faz uma força aqui, certo? Para manter essa pressão que ele fez aqui, que mantém esse êmbolo aqui, ou então vai subir ele, ele tem que aplicar uma força muito maior, certo? Por exemplo, se ele fez uma força aqui de 10, então aqui a pressão para permanecer a mesma, tem que fazer uma força de quanto? Uma força de 10 vezes mais, que seria de 100 N, no caso, certo? Olha o exemplo aí, suponha por exemplo, que o carro tenha massa de uma tonelada, bem aqui tem um carro, certo pessoal? Fazer um carrinho aqui, então aqui tem um carro, esse aqui vamos supor que seja um elevador, né? Então, aqui meu focinha, certo? Carrinho bonito, né? Vamos deixar ele sem roda, então vamos lá, suponha por exemplo, que o carro tenha massa de uma tonelada, a massa do carro, massa é igual a uma tonelada, pessoal, é igual a mil quilos, mil quilogramas, certo? Beleza, cadê? Mil quilos, e que a plataforma dois tem a área de dois metros quadrados, ou seja, minha área dois tem o que? Dois metros quadrados, quem foi que ele chamou de área dois? Ah, essa aqui, minha área um, minha área um que tem dois metros centímetros, metros quadrados, certo? E que a plataforma um tem a área de quatro centímetros quadrados, certo? então, vamos lá, quatro centímetros quadrados, quadrados, certo? Ah, pessoal, aqui é só inverter, porque a minha área maior, quem é que eu chamei aqui? Área 1, então, minha área 1, pessoal, é quatro centímetros quadrados, certo? Inverteu aí na questão, não, mas para associar com esse que a gente está fazendo já, chamei de área 1 e aqui área 2, a minha área 1 aqui, nesse exemplo, eu tenho um carro de mil quilogramas aqui, essa minha área 1 aqui, é quatro centímetros quadrados e a minha área 2 aqui, é dois metros quadrados. Lembrando, pessoal, que eu já fiz anteriormente, temos que transformar centímetros quadrados para metro quadrado, só eu fazer o que? Voltar quatro casas, no caso, ficaria 0,001,2,3,0,4 1,2,3,4 certo? Um metro quadrado. Tranquilo. E, o que é que ele afirma mais? Qual será a força necessária para elevar o carro? Certo? Mas, ele não disse qual foi a força que ele aplicou no primeiro. Então, pessoal, mesmo que ele não tenha dito quem seja a força aplicada no primeiro, tem como eu descobrir. Como? Pessoal, ele me disse o peso desse carro. Percebam? O peso do carro tem o que? Ficar aqui para baixo. Né? Fazendo a pressão para baixo. Opa, aqui, ó. É, força, peso do carro. Força, peso do carro. E, para cima, para igualar, para poder segurar o carro, eu tenho que ter outra força, né? Só que, quem é que está segurando o carro, pessoal? É a minha pressão, é a pressão do meu líquido. Ah, entendi. Então, a pressão do meu líquido aqui tem que ser igual a essa força, né? Peso do carro. Certo? E quem é essa minha força, peso do carro? É, peso de C, que é o peso do carro. É quem, pessoal? Força, peso, né? Massa vezes a gravidade? Vou pôr de novo. Massa vezes a gravidade. Quanto é o, aliás, quanto é a massa do carro? mil. Vezes a gravidade, que é dez. Isso aqui vai dar, pessoal, dez mil newton. Isso aqui é a minha força, peso do carro. Certo? Vamos lá. E agora? Para mim, manter esse carro aqui do jeito que está aqui, a pressão de um tem que ser igual à pressão do outro. Concorda? Né? Então, P1 é igual a P2. Como é que eu calculo P? A pressão. Pressão não é igual à força de um, dividido pela força de dois. Aliás, dividido pela área de um, igual a força de dois, dividido pela área de dois. Pessoal, força de um é que eu quero saber. Área de um eu já tenho. Área de dois também já tenho, né? Quem é a minha área um? Zero vírgula zero 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 quatro. Quem é a minha força dois? É a força peso desse carro aqui, né? Que é o quê? Dez mil newton. E agora a minha área dois, que é essa área aqui, ó, é de dois metros quadrados. Eu vou só substituir na fórmula, né, pessoal? A partir daqui é só matemática, né? F1 dividido. Quem é a minha área um? Zero vírgula zero 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 quatro. É igual. Quem é meu F2? Dez mil. Quem é a minha área dois? Dois metros, né? Cadê? Dois. Aí eu faço o quê aqui, pessoal? Meio pelos extremos, né? Multiplico assim e assim. Isso aqui é igual a dois F1, que é igual a... Pessoal, ó, eu posso fazer o quê aqui, ó? Zero vírgula zero 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 quatro vezes dez mil é só eu andar quantas casas, já que está multiplicando. Quando está multiplicando, a minha vírgula anda para a direita. Então, vai andar quantas casas para a direita? Uma, duas, três, quatro. Então, lá vai, ó. Uma, duas, três, quatro. Dá quanto? Quatro. Então, zero vírgula zero 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 quatro vezes dez mil é quatro. Força um é igual a quatro dividido por dois. Isso é igual a dois newtons. Certo? Dois newtons. Então, pessoal, percebam aí, ó, que para me levantar esse carro aqui, ó, basta eu fazer uma força de dois newtons aqui. Certo? Ah, mas eu quero saber para vocês terem uma ideia de que a força aqui é tão reduzida comparado com essa daqui, ó, para levantar ou para manter o carro a que é esse nível, que a força aqui é apenas de dois newtons, pessoal. Do outro lado, ele exerce uma força de quanto? De dez mil newtons. Certo? Dez mil. E aqui só é dois newtons. Lembrando que newton é a força igual a massa vezes a gravidade. Força, quanto é minha força? Dois newtons. Quanto é minha massa? É o que eu quero saber. Vezes a gravidade, que é dez. Certo? M é igual a dois dividido por dez, que é igual a zero vírgula dois. Quilograma. O que é zero vírgula dois quilogramas, pessoal? Duzentas gramas. Olha que interessante. Ah, então quer dizer que se eu colocar duzentas gramas de queijo aqui, né, nessa pressão hidráulica aqui, né, hidrostática, né, se eu colocar duzentas gramas de queijo aqui, é o suficiente para segurar um carro de uma tonelada. Certo? Essa é a aplicação da prensa hidráulica. Certo? Ou seja, com apenas duzentas gramas, duzentas gramas de queijo, se eu colocar duzentas gramas aqui, é o suficiente para segurar um carro, né, com essa altura de uma tonelada. Certo? Para vocês verem a importância aí da aplicação da prensa hidráulica. Certo? Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso tema, né, vimos anteriormente, pressão nos sólidos, né, O que é a pressão? É a relação entre a força e a área em um determinado objeto, né? Isso é pressão. O que é a densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume, né? Ficou faltando apenas a gente explicar o que é o empuxo, né? Lembrando que a pressão hidrostática vai depender de quê? Da densidade, da gravidade, né, e da altura, certo? Que é a pressão nos líquidos. Então, pessoal, já de maneira bem resumida, o que é o empuxo, né? O empuxo, quando eu coloco um objeto dentro da água, por exemplo, uma bola, como tem aí no slide de vocês, é o slide de número 14. Ele colocou uma bolinha aqui dentro desse líquido, assim, certo? O que é isso? Pessoal, quando você põe uma bolinha dessa aqui, eu vou ter o quê? Uma força peso para baixo e uma força que a gente vai chamar uma força E, que é a força do empuxo, certo? Então, simplesmente, o que é o empuxo? É a força que a água exerce para que o material, né, suba. De maneira geral, é só isso, certo? Então, tem o seguinte aí no slide 14 de vocês, ó. Quando um corpo é mergulhado em um líquido, ele passa a ocupar o espaço que era preenchido pelo líquido, que assim é deslocado quando a pressão de que aumentou de volume ocupado desse líquido, veja a figura ao lado, esse volume deslocado corresponde ao volume de corpo, aliás, volume do corpo que ficou imerso no líquido. Um empuxo é uma força vertical para cima que se contrapõe ao peso de parte do corpo imerso no líquido, fazendo com que os objetos mergulhados na água pareçam mais leves do que quando estão fora dela. Resumindo, pessoal, é o que eu acabei de dizer. Empuxo é simplesmente uma força que a água faz em um objeto, né, de maneira vertical, para que ele suba, né. E o que é que está relacionado com essa força? A quantidade de água deslocada. Por quê? Pessoal, antes da água entrar nesse recipiente, vamos fazer outro aqui, vou fazer só assim, bem maior, né. Antes da água, o nível da água estava bem aqui. Aliás, antes de colocar a bolinha, o nível da água se encontrava aqui. Quando eu coloco a bolinha, pessoal, percebam que o nível da água vai aumentar, né. Então, ele vai para cá, vamos supor. Aqui eu já coloquei a bolinha. Certo? Dependendo, o empuxo, essa força que joga a bolinha para cima, vai depender dessa quantidade de água deslocada aqui, ó. Certo? Essa quantidade de água que ele deslocou. Certo? O volume do objeto, aliás, o espaço que o objeto ocupa dentro desse líquido é exatamente a quantidade de água que ele deslocou, né. Certo? Bem simples, pessoal. Quando eu afundo uma bola ou qualquer objeto dentro da água, o que é que acontece com o nível dela? Sobe. Eu desloco uma quantidade de água. só isso. Certo? Bem, pessoal, no slide número 15 temos o seguinte, ó, a força de empuxo depende de três fatores. Da densidade, né, quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo. Quanto maior o volume de líquido deslocado, maior vai ser o quê? A força do empuxo. E quanto maior a aceleração da gravidade, maior será o empuxo. ou seja, o empuxo, pessoal, é calculado da seguinte forma, é a densidade do líquido, certo? Vezes o volume vezes a gravidade. Certo? Sendo que, que volume é esse? Não é o volume do líquido inteiro, é o volume deslocado, né. É aquela quantidade de água que eleva quando eu ponho um objeto dentro de um copo, dentro de uma bacia, certo? Então, ele vai depender disso, ou seja, aumentou a densidade, o empuxo também aumenta. É uma característica interessante, eu acho que vocês já podem ter visto em algum local, é que no mar morto, por que é chamado de mar morto? Porque lá tem muito sal, então a densidade da água lá é bem maior do que a água do mar aqui, né. Então, o que é que acontece? Como a densidade é maior, então o empuxo é maior, ou seja, os objetos lá tem mais dificuldade para afundar, lá é mais fácil boiar, por que? Porque essa força de empuxo é maior, certo? Então, vamos lá, dando continuidade, né. Então, o empuxo é o que? É a densidade da água vezes o volume de água deslocada, que eu acabei de explicar, que é isso aqui, né, vezes a gravidade, se um desses três aumentar, o empuxo também aumenta, certo? Um exemplo aí, que vocês podem notar no slide 16, ó, um navio consegue flutuar mesmo sendo muito mais pesado do que um prego, porque é oco, o seu volume é grande, ou seja, por que que o navio consegue flutuar e um prego não, né, já que a massa do navio chega a toneladas e um prego é gramas, porque o volume de água que ele desloca é muito maior do que o do prego e o navio, pessoal, ele é oco por dentro, né, ele não tem massa, a sua densidade é bem menor comparada com a densidade do prego, certo? Assim, o volume de líquido deslocado por ele é muito grande, o que gera uma grande força de empuxo, por isso ele flutua. se o peso for maior do que o peso de empuxo, o corpo afunda, certo? Se o empuxo for igual ao peso, o corpo flutua e se o empuxo for maior do que o peso, ele lança o corpo para cima. O que é que ele quer dizer, pessoal? Só isso aqui, ó, aqui é a minha força de empuxo para cima, aqui é meu peso. Se meu peso for maior do que o empuxo, o que é que vai acontecer com esse objeto? aqui no caso, aqui é peso é maior, né? Aliás, pode ser assim, pessoal, meu peso é maior do que o meu empuxo. Quando o meu peso é maior do que o meu empuxo, o que é que vai acontecer? O objeto, ele vai afundar, certo? Ele vai ficar bem aqui, Ah, mas e se for ao contrário? E se meu empuxo for maior do que o peso, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, pessoal, ele vai o quê? Jogar o, vamos supor, se o objeto já estiver aqui, embaixo, só que meu empuxo é maior, o empuxo para cima, for maior do que meu peso, ele vai jogar esse objeto para a superfície, certo? Ou seja, se o empuxo for maior do que o peso, o objeto vai ficar aonde? Na superfície. E se o empuxo for igual e se o empuxo for igual ao peso? Ah, então ele vai boiar, né, pessoal? Ele vai ficar aqui, né? Nossa bolinha vai ficar aqui, ó, boiando, certo? Então, resumidamente é isso, empuxa a força que a água faz para cima, que está relacionada com a quantidade de água deslocada, certo? Por isso, pessoal, que carregar uma pedra dentro da água é muito mais fácil, por quê? Está aqui a minha pedra, né? Vou colocar aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Tem uma pedra aqui, ó. Por que carregar essa pedra é muito mais fácil dentro da água do que fora da água? Porque dentro da água, pessoal, eu não estou fazendo força para cima, segurando a pedra? O que é que tem dentro da água que me ajuda? O empuxo, né? Então, o empuxo vai fazer o quê? Me ajudar. Por isso que fica mais fácil caminhar dentro da água, né? Levantar um peso dentro da água, certo? Do que fora da água. Bem, pessoal, tem um exemplo aí para vocês, um único exercício, né? Que está no slide 17. Observe a figura e explique por que a pedra... Ah, eu acabei de explicar. Por que a pedra parece mais leve quando está mergulhada na água, né? Então, pessoal, é por causa disso, né? Porque o empuxo está fazendo com que a pedra... Aliás, está me ajudando a segurar a pedra. Certo? Tranquilo? Por isso. Lembrando que a fórmula do empuxo é o quê? Densidade vezes o volume deslocado, não o volume do líquido, vezes a gravidade. Tranquilo? E aí não o volume do líquido, não o volume do líquido, mas o volume do líquido, E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto